Que linda imagem você fez, Gafanhoto, para agradar a seus olhos. O galho de uma árvore. Não é a pintura um encontro agradável de um homem tão cheio de beleza que não há espaço suficiente nele para conter tudo? Mestre, não sei se devo falar do que me atormenta. Conheci uma moça. Seus cabelos são fartos e macios. Sua voz é transparente. Seus olhos me enfeitiçaram. Mestre, meu sono está cheio de sonhos inquietos. Meu acordar, cheio de ambições. Como posso saber se isso é amor? O que você vê? Dois vidros. Grudados. Um cheio de areia. Somente um? O outro está vazio. Olhe. Para conhecer o amor, seja como o riacho que corre, cuja surdez ainda canta sua melodia para outros ouvirem. Sinta a dor do excesso de ternura. Acorde ao amanhecer com o coração disparado e agradeça por mais um outro dia de amor. Se esvazie e logo se enche de novo. Um velho lhe diz. É assim que se conhece o amor. Mais um velho lhe diz. Um velho lhe diz. Beleza.